O problema, se ele subir demais, nas costas dele ali tem o próprio Rainer e o Araújo. Então é uma precaução do Felipão em segurar o Sissinho. E com a bolinha na tela, já já o gol aqui desce o Palmeiras para a Corbina. Gol! É do Palmeiras! Corbina! Corbina! Aos 18 minutos do primeiro tempo, para a alegria do torcedor ao viver de aqui na Arena Barueri. Corbina! O primeiro gol após a sua volta no time do Palmeiras. O toque perfeito. Corbina no meio de três zagueiros chegou para desblocar o goleiro e fazer um para o Palmeiras. Zero para o Náutico na Arena Barueri. O Palmeiras vai dando conta do recado também na marcação. Valeu o lançamento para o Obina, a jogada é boa, a condição é legal. Obina vem o cruzamento para a Aleluia do Palmeiras. Gol! Masinho! Masinho! De novo! A participação do Obina na construção da jogada. O Palmeiras faz o segundo gol aos 29 do primeiro tempo. Olha o lançamento para o Obina, a condição era boa. Ele faz o cruzamento, Masinho! De pé esquerdo chega para fazer o segundo gol. Por outro ângulo, o gol de Masinho para você, Palmeiras 2. Náutico 0, a comemoração do Masinho. Trabalhando o Náutico, acabou tocando errado o Gleidson. Palmeiras vai para o contra-ataque. Olha o Obina, recebeu, ajeitou o pé direito. Na trave, na volta Araújo. Gol! É do Palmeiras, marcha Araújo! Aos 5 minutos do segundo tempo, o terceiro gol do Palmeiras. Olha a arrancada do Palmeiras. O toque para o Obina. Ele arrumou, bateu a bola, pegou na trave. Na volta, marcha Araújo. A condição era boa, assim, ele toca a bola para dentro. Você vê por todos os ângulos aqui em Baruerios, o terceiro gol do Palmeiras. seja o que estava lá. O que estava lá. Obrigada. Regan işarei, vim. Até a seguinte. Então, pra face-se. orbitando-se o primeiro sol,